Diga Leroy! Fala galera do mal, hoje uma compilação de todas as mortes do Resident Evil 8 Village E vamos lá, começando aqui Esse maluco aí é o Likano, começo do jogo né Olha o bichão aí, olha os cabelos dele, ainda tem um cabelo style, parece o Luiz Caldas Lá vem ele pra cima de mim, bala, bala nele E esse bicho é forte, no começo do jogo é melhor tu fugir viu É uma mistura de lobisomis por cima pra cabra Lá vem, ficou vermelha a tela, cheia de sangue, é porque o bicho vai pegar Lá vai Leroyzinho, Leroyzinho Ah o game over tá chegando hein galera Cadê o bicho meu, sumiu, se esconde no mato Lá vem ele de novo Lá vem, achei Bora rapaz Bora vem pra cima, cai pra dentro, cospe aqui Vem tranquilo, vem tranquilo Ih já era Leroyzinho, o rei do game over Primeira morte do jogo Essa morte aí também é louco Você progride demais no jogo, entra no castelo e encontra o tal do Heisenberg Que é o véio da marreta Aí ele te bota nessa armadilha aí ó Lá vai meu amigo Essa diabona aí é uma das filhas da boneca de Olinda Não sei se ela é vampira, se ela é loba, se ela é demônia Que diabo é essa mulher aí ó Sim, sim Lá vai E ela vira uns mosquito, uns besouro Um bagulho estranho viu E esses bagulho te matam também Essa poeirinha aí te mata de besouro Lá vem a diabona E eu vou é na faca porque eu sou é doido Chupa, diabona Me morde, condenado Infeliz Mas eu achei gostoso Ih, achou gostoso Achou gostoso, mordeu E achou gostoso, Leroyzinho Ela aprovou E achou gostoso Vamos lá, papai É agora Leroy Vai tomar o game over, Leroy O rei O rei do game over, Leroyzinho Você morreu 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 O nome desse bicho aí galera É Moro Aika Segundo eu vi no dia do jogo É um nome estranho né Os caras dão um nome Não tinha nome pra dar Botaram esse nome feio Moro Aika Já bem Eles são lerdão Mas só andam em grupo né É o inimigo mais fácil que tem aí Na verdade aí tu só morre se tu quiser Eu morri porque eu quis né Porque eu sou muito bom Tu sabe né Mas aí ó Não morre nesse bicho não Ele vai demorar duas vezes Duas horas que eu vou dormir E ele não me mata Bora me mata miserável Espadada Toma Corno Ó Espadona que é uma bruta Olha o tiro Toma tiro Toma tiro Porrada e bomba Lá vai Lá vai o golpe fatal Você morreu Essa hora aí é quando a gente encontra A boneca de Olinda né Olha a mãozinha 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 pro alto Mãozinha pro outro Ai Tem minha mão papai Ai Nada Foi nada Se jogou Se jogou Nem doeu Nem doeu Besteira Lá vem ela Diabona Aí tu tem que correr Da diabona de Olinda Eu é doida A bicha é grande Viu Olha o tamanho Das garras dela Um abraço Toma Agora Agora eu embarro Lá vai Leroyzinho Tomou outro game over Ah Morreu Leroyzinho Embarcou A boneca de Olinda Deltono Ainda parece aí Mudar a dificuldade né Casual Casual pra não dizer Que tu é burro Galera Nessa parte A gente tá no telhado Do castelo Vamos enfrentar Esse bicho de asa Do bastardo Do chefei né Ainda deram asa Pro diabo Do bicho Uma linguona Pra chupar som Sangue Quer ver Leroy chupai Eita diabo Meio que tem uma linguona Vai sustar o cão Diabo Tirando o sangue Leroyzinho O nome desse bicho É Sanca Tem no guia do jogo É mais um Que eles não tinham nome Pra dar Inventaram um nome Qualquer né Sanca Nada a ver Não Nada a ver irmão Ah vai Agora o Leroyzinho Embarca Essa morte é terça Também Lá vem o linguão Lá vem o língua de trapa Vai linguão Vai linguarudo Morreu Leroyzinho Mais um game over Diga Leroy Vambora papai Nessa parte A gente enfrenta A forma mutante Da boneca de holo linda Não bastasse Ela ser grande Ter umas garras Igual o Wolverine Ela ainda vira Uma mutante Vira esse gabão Alado Aí meu amigo Bicho tem dente Tem garra Lá vem Ave Maria Olha o tamanho Da besteira Ela vira Essa forma mutante Estranhíssima Aí Dá trabalho Esse Leroyzinho Atira de longe Com um riff No corpo dela Ai meu Deus Me comeu Me comeu Me guliu Me guliu Me guliu o Leroyzinho Papai Leroyzinho A boneca de holo linda Mutante Comeu o Leroyzinho Boa papai Fala galera Mais um vídeo Do Leroyzinho Rei do Game Over São as mortes De Resident Evil Village Vamos preparar O número 2 Beleza Grande abraço Falou galera Diga Leroy E agora Para quem chegou Ao final do vídeo Uma piadinha O pai disse Para o filho Antes da prova Se você tirar Nota baixa amanhã Me esqueça O filho Tudo bem Fez a prova Voltou O pai perguntou E aí Como foi O filho Quem 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 é você De galera A A A A A A A A A